O item 33, processo 4856095-200826, chamada número 19 de 2015 do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Estratégico sobre o desenvolvimento de tecnologia nacional de geração heliotérmica. Diretor Lator, doutor André Pepidoni. O manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia, aprovado pela Resolução Normativa 316 de 2008, preconiza que a NEO proporá projeto de PID em sub-temas de relevância para o setor elétrico brasileiro, os quais exigem esforços conjunto e coordenado de empresas de energia elétrica e instituições de pesquisa. As tecnologias heliotérmicas, internacionalmente conhecidas como CSP, que é o Concentrate Solar Power, geram calor em temperaturas operacionais entre 250 e 1500 graus Celsius, ou seja, ultra alta temperatura, utilizando espelhos para concentrar a irradiação direta normal do Sol. Esse calor pode ser aproveitado diante de, diretamente, processos térmicos, armazenado ou transformado em eletricidade em ciclo de potência. As tecnologias heliotérmicas têm como vantagem a opção de armazenar o calor e, assim, gerar eletricidade ou calor de processo quando não há irradiação solar, por exemplo, durante a noite. E atualmente existe mais de 3.400 megawatts de capacidade instalada de plantas heliotérmicas no mundo. E novos conceitos tecnológicos estão sendo testados para aumentar a eficiência e baixar os custos de instalação de novas plantas. Em razão da excelente localização geográfica e dos valores significativos de irradiação solar direta e, em grande parte, no Nordeste, o Brasil possui potencial extraordinário para a aplicação de tecnologias heliotérmicas. Ou seja, mais uma vez, uma fonte renovável e o Brasil tem situação privilegiada para a instalação dessa fonte. O Ministério de Minas e Energia e de Ciência, Tecnologia e Inovação firmaram em 2010 o Acordo de Cooperação Técnica objetivando fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico para o aproveitamento da energia solar no Brasil e, em especial, as tecnologias heliotérmicas. E o acordo é um dos mecanismos necessários para estimular a produção de pesquisas e tecnologia nacional dessa fonte de energia. Em 26 de agosto de 2015, a Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento de Eficiência Energética emitiu, então, a nota técnica 99, a qual consolida a proposta da chamada número 19-2015 de Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Estratégico de Projeto sobre Desenvolvimento e Tecnologia Nacional de Geração Heliotérmica e recomendou a aprovação pela diretoria da ANEL. É um relatório e ressalto que a área vai fazer uma apresentação técnica. Será o superintendente máximo que vai fazer? Não tem apresentação aí, não? Liguei lá ainda, mas... Bom, se me permite, eu posso ir adiantando aqui, enquanto coloco a apresentação. Boa tarde a todos. Bom, esse assunto a gente já tem discutido ele há algum tempo, está no nosso radar aí, pelo menos, desde 2011, quando foi publicada aquela outra chamada na área de energia solar, solar fotovoltaica, a chamada 13. Inclusive, se discutiu a possibilidade de incluir esse assunto, fazer uma chamada mais ampla sobre energia solar. Mas aí chegamos à conclusão que, por dois motivos não colocamos junto, porque, primeiramente, são tecnologias bem distintas. Geração solar fotovoltaica é um princípio, e a heliotérmica é outro, passa por um processo de energia térmica, e, portanto, é bem distinto, e também porque estavam e ainda estão em estágios de desenvolvimento, e do ponto de vista comercial, também bastante distinto. Então, entendíamos que era mais prioritário a energia fotovoltaica naquele momento, e deixamos para lá, num segundo momento, e já se vão quatro anos, estamos já fechando os projetos, aqueles que estão sendo concluídos, daquela chamada, e agora que, depois de várias discussões, surgiu também uma proposta de projeto por parte da Petrobras, que previa uma planta de 3 megawatts com turro solar, acabou não se concretizando, nós tínhamos também a expectativa de que isso fosse adiante, mas, em função dos estudos que foram realizados, algumas dúvidas que surgiram, a gente segurou um pouco, e depois de várias discussões, workshops, em parceria com o GIZ, que tem sido nossa parceira nesse assunto em particular. Fizemos agora um último workshop, dia 2 de setembro, para discutir já em cima dessa minuta que está sendo apreciada e deliberada pela diretoria, e agora, então, entendemos que há consenso para lançar essa chamada de projeto prioritário, então, nessa área, com as opções tecnológicas para geração heliotérmica de energia elétrica. Pode passar o próximo, por favor. Bom, o conceito de projeto estratégico, de tema estratégico, está lá no manual desde 2008, foi reafirmado na resolução 504 de 2012, é um projeto cujo tema seja de interesse nacional, de grande relevância para o setor de energia elétrica, em geral, ele tem uma complexidade maior que os projetos convencionais, que são realizados por iniciativa das próprias empresas, seja do ponto de vista científico ou tecnológico, também pode, em geral, envolve um volume maior de investimentos, o que torna pouco atrativo para uma empresa em particular, portanto, em geral, se faz com parceria, um consórcio de várias empresas e também várias instituições de pesquisa. As chamadas, elas são, uma vez deliberadas, aprovadas pela diretoria colegiada, publicadas no Diário Oficial da União, para que as empresas tomem conhecimento e manifestem interesse, então, em apresentar propostas, o que é disponibilizado no nosso site, para que instituições de pesquisa e outras empresas queiram se consorciar, tomem conhecimento. Próximo slide, por favor. Aí está a lista de todas as chamadas que fizemos desde 2008, foram, está cortando um pouquinho aqui na minha tela, foram 18, essa é a décima nona, já fizemos 18 chamadas, envolvendo volumes aí da ordem de 900 milhões de reais de investimento, com destaque aí para aquelas, uma delas já mencionei, a chamada 13, que é também energia solar, mas solar fotovoltaica, recebemos naquela época 18 propostas, tem 12 em execução, era inicialmente quase 400 milhões de reais, e tem aí mais ou menos uma previsão de 260 milhões de reais nesse tema. A 14, que foi publicada na sequência, também mobilizou 23 propostas de projetos, várias empresas manifestaram interesse, e das 23, tem 17 em execução, cerca de 300 milhões. E uma terceira também nessa linha de fontes alternativas, renováveis de energia, eólica, menor número de projetos, 5 apenas, mas um volume também significativo de quase 250 milhões de reais, incluindo contrapartidas, essas chamadas envolvem contrapartidas. Então, essa é a quarta chamada, nesse mesmo, digamos assim, hall de projetos, que a gente vislumbra maior potencial de desenvolvimento de tecnologia nacional, pelo menos de redução da dependência tecnológica que temos nessas áreas. Pode passar o próximo, por favor. Os projetos, eles são avaliados como qualquer um, pelo critério de originalidade, ou seja, as propostas têm que apresentar, têm que evidenciar o caráter inovador, do ponto de vista científico, tecnológico, tem que ser uma coisa que tem aplicabilidade, tem que mostrar que é uma coisa que se aplica, que é ao setor de energia elétrica, interessa ao setor de energia elétrica, do ponto de vista de abrangência, do ponto de vista de funcionalidade, do produto a ser desenvolvido, a relevância, seja em termos econômicos, científicos, tecnológicos, sociais, ou mesmo ambientais, e o quarto critério que utilizamos para avaliar os projetos, propostas, nesse caso, de projetos estratégicos, tem que ser avaliado inicialmente, a diferença, uma das diferenças é que os projetos estratégicos, eles têm que ser avaliados inicialmente, os outros somente ao final. É o da razoabilidade dos custos. Pode passar, por favor, próximo. Bom, já foi falado, então, muito rapidamente, a motivação é que é uma tecnologia promissora, a fonte solar, obviamente, é muito promissora, e essa tecnologia não, porque na verdade são quatro, cinco, pelo menos quatro tecnologias, que são utilizadas para a geração heliotérmica de energia. Apesar dos custos ainda relativamente altos, já temos 3.400 megawatts instalados, dados até final de 2014, e a expectativa de que entrem nos próximos meses ou anos, quase 15 mil megawatts, em projetos que estão em desenvolvimento. O problema maior, na verdade, é que a expertise, a base tecnológica dessas várias tecnologias, estão concentradas em centros de pesquisa localizados no exterior. Nós temos muito pouco conhecimento, domínio dessas tecnologias, e esse é um dos principais motivadores para que a gente, então, concentre esforços, que tem, obviamente, projetos isolados nesse termo, mas são poucos projetos pequenos, com mais experiências de laboratório, do que projetos em campo, que a expectativa é que tenham, não estamos obrigando que tenham, mas induzindo, recomendando que tenham, plantas pilotos, para que a gente consiga avaliar isso, do ponto de vista prático, e não apenas teórico ou acadêmico. Já foi mencionado, as temperaturas, essas tecnologias funcionam em temperaturas relativamente elevadas, e a vantagem é que geram calor, pode ser aproveitado, entre outras formas, para gerar energia elétrica, mas também para outros processos térmicos. E temos um elevado potencial aqui de radiação solar direta no Brasil. Próximo, por favor. Em termos de objetivos e perspectivas, entendemos que é necessário, estratégico, estimular, criar incentivos para desenvolver tecnologia, tecnologia com domínio nacional, tecnologia sobre toda a cadeia produtiva dessa indústria, da energia heliotérmica. Com isso, é provável que a gente tenha redução nos custos. Entendemos que precisamos formar profissionais, precisamos de capacitação profissional e tecnológica, não é só profissionais, mas também, no ponto de vista de laboratório, infraestrutura nas empresas, nas instituições de pesquisa. Para que, no dia que essa tecnologia for algo comercial, a gente tenha, obviamente, a base, do ponto de vista tecnológico, para lidar com isso. Também se vislumbra possíveis aprimoramentos regulatórios, até por ser uma coisa relativamente nova, em termos de aplicações comerciais. Próximo, por favor. Os principais requisitos, então, da chamada, é que as propostas necessariamente têm que apresentar capacitação profissional. Todos os projetos têm que envolver capacitação profissional, seja de profissionais das próprias empresas, sejam de instituições de pesquisa, a descrição do estado da arte, das funcionalidades, da ou das tecnologias propostas. Os locais mais adequados, a gente tem, obviamente, uma noção razoável de onde estão as melhores regiões, do ponto de vista da irradiação solar direta, mas locais especificamente para instalação de plantas é uma coisa ainda incipiente. Os projetos, então, devem apresentar aí, levando em conta, não apenas esse mapa, digamos assim, da irradiação solar, mas também a questão de pontos de conexão com a rende, as condições climáticas, impactos ambientais, é uma fonte limpa, mas como todo o processo de geração de energia gera impactos ambientais, e outras questões aí que envolvem logísticas e questões tributárias, por exemplo. Uma análise técnico-econômica da tecnologia proposta, aí estão as quatro principais, a primeira delas ali é a que predomina do ponto de vista comercial, cerca de 96% de todos aqueles 3.400 megawatts instalados são dessa tecnologia, mas no futuro acredita-se que a mais promissora seja para gerar em grande escala torres solares, apesar dos desafios, por conta de trabalhar com temperaturas mais elevadas, e a vantagem é a questão do armazenamento de energia. Uma análise dos custos de formação dessa base tecnológica nacional, seja para desenvolvimento de tecnologia ou para transferência de tecnologia, é importante que tenha, então, uma avaliação dos custos dessa formação de base tecnológica nacional. E, por fim, mas não menos importante, aqui a questão do intercâmbio com especialistas. Como a gente não está aqui propondo que se reinvente a roda, e sabemos que tem um domínio disso lá fora, então, é importante que se façam intercâmbios com, por meio de instituições nacionais, intercâmbios com outras instituições estrangeiras, para que a gente, obviamente, consiga evoluir a partir do que já existe, não simplesmente fazer o que já está feito. Próximo, por favor. Esperamos, então, com isso, que, caso haja uma planta piloto, não é obrigatório, se houver uma planta piloto de geração, deixamos também livre a capacidade instalada, mas, obviamente, que cada proposta, cada proponente terá que justificar muito bem, em função da tecnologia, varia muito de acordo com a tecnologia, o tamanho dessa planta, a contrapartida, caso venha a gerar, e, se tiver uma planta piloto, vai gerar energia, vai injetar na rede, vai ter um plano de, um modelo de comercialização, também, a ter contrapartida, porque essa energia gerada vai gerar um benefício econômico, e isso não pode ser, simplesmente, ser apropriado pela proponente e seus parceiros, tem que ser usado como contrapartida, mas está livre a potência para que apresente as propostas, e aí, se tiver, então, uma planta piloto, projeto básico executivo, um estudo de viabilidade técnico-econômica e financeira dessa planta. Estudo de adaptação para as condições nacionais, possíveis aprimoramentos, do ponto de vista construtivo, uma análise do desempenho, da vida útil, dos vários componentes da planta, não necessariamente a planta, pode ser que a tecnologia que está sendo desenvolvida, vai ter que avaliar ali a questão da vida útil e o desempenho da planta. proposta de nacionalização, caso seja uma transferência de tecnologia, quer dizer, caso seja desenvolvido algo que já existe lá fora, mas com tecnologia nacional, ou de produção local da tecnologia. E, por fim, ali, desculpe pela interrogação, já era para ter tirado essa dúvida, não existe mais, discutimos isso lá no workshop no dia 2, também com o diretor, relator, entendemos que não é ainda oportuno exigir a certificação, mas fica aberta como uma coisa que não é obrigatório, mas também pode ter uma proposta de certificação dos equipamentos e da eficiência da planta, mas não é algo que está sendo exigido. Próximo, por favor. As entidades intervenientes, muitas das quais participaram, inclusive, desse último workshop que eu mencionei aqui no dia 2, Ministério de Minas e Energias, Ciência, Tecnologia e Inovação, a empresa de pesquisa energética, MDIC, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, BNDES e FINEP, até pela parceria que temos lá no programa que ele inova energia, a EPE, desculpe, apareceu duas vezes, e a GIC, nosso parceiro estratégico, que temos discutido esse assunto já de longa data. Está aí o cronograma, acho que já foi mencionado lá, não lembro se foi mencionado no voto lá, 15 dias para que as empresas após a publicação no Diário Oficial da União, as empresas têm 15 dias para manifestar interesse em participar, nós divulgaremos isso em no máximo cinco dias, e aí 180 dias, seis meses para apresentarem propostas. 60 dias para avaliação inicial, mais 10 dias para manifestar interesse, 180 dias para iniciar a execução do projeto, e 48 meses de execução, de modo que a gente está falando de coisas que vão acontecer, se deliberado nesse sentido, nos próximos cinco ou seis anos. É que teremos resultados, claro, teremos resultados ao longo dos projetos, mas a conclusão desse processo é uma coisa que se vislumbra, que demorem no mínimo cinco anos, contando esses prazos para início da execução dos projetos, e supondo que eles tenham essa duração de 48 meses. Eu acho que é isso, deixa eu ver se tem mais algum slide, por favor. Aí apenas está a página nossa com alguns links das outras chamadas que foram publicadas, que querem à disposição do público interessado. É isso, obrigado. Obrigado, Márcio. O Caduri já se manifestou, o voto, a fundamentação retrata a apresentação exaustiva feita pelo superintendente da SPE ao máximo, portanto, eu já passo direto ao dispositivo. Até uma maneira mais didática, eu acho, para a exposição, ao invés da leitura de voto, é a apresentação via PowerPoint. Então, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.60.95.2008.26, voto pela publicação de aviso, minuto anexa, a fim de tornar públicos critérios para elaboração de propostas para a chamada pública projeto estratégico de P&D número 19, 2015, desenvolvimento de tecnologia nacional de geração heliotérmica, é o voto. Em discussão? Eu fiquei só com uma dúvida. Essa tecnologia heliotérmica, basicamente, é o ciclo Rankine a vapor. O que muda é que você usa energia solar e concentradores de calor. É comum, essa tecnologia, nesses poucos 3.400 megas que foram instalados, combinar ela com outras fontes energéticas. Por exemplo, você associar a gás natural com a heliotérmica. Nesse nosso, projeto de pesquisa estratégico, de P&D estratégico, prevê a ou teria que ser heliotérmica pura? Porque tem uma tecnologia associada a esse acoplamento e como é que você faz controle? Tem essa possibilidade aberta. Isso é uma coisa que foi discutida durante, inclusive, o evento. Inclusive, que não seja exclusivamente para a geração de eletricidade associada a algum processo industrial. Está aberta, sim, a possibilidade. Está ótimo. Porque é importante esse tipo de destaque. Porque tem uma tecnologia interessante aí também. Não é só concentrar o calor solar, mas como combinar isso com outros tipos de recursos? Porque aí você pode ter geração 24 horas por dia. Independente também de já ter tecnologia que você armazena calor em sal derretido e pode usar durante a noite também. Mas é... A característica da heliotérmica que a gente até fez a visita a algumas plantas é justamente o que você está falando, Tiago. Durante o dia, com o sol, você já injeta na rede e também aquece o sal. Aí, durante a noite, nos horários que não tem sal, você usa esse calor desprendido do sal para manter uma planta com fornecimento constante, sem interrupção. Tem plantas com capacidade, com fator de capacidade de 70%. Eu só queria destacar, André e Março, a importância desse projeto, já que nós estamos com o solar fotovoltaico já em estado avançado, comercial, quer dizer, se nós estivéssemos falando há cinco anos atrás, certamente a gente estava na mesma situação que nós estamos tendo hoje. Existe já uma tecnologia consagrada no mundo, Alemanha e Espanha, basicamente, eu acho que se destaca nesses dois aspectos. Nós temos uma oportunidade muito grande, principalmente no Nordeste, acho que o Nordeste tem mais uma oportunidade de pegar fontes renováveis, certamente o Nordeste, com vento e solar, vai se destacar no país, portanto, para nós que somos do Nordeste, eu acho importante essa pesquisa. Agora, eu tenho uma preocupação que certamente vocês estão levando em conta, como já existe um estado avançado de pesquisa lá fora, consequentemente, para que a gente fique e não fique tão somente de fazer a importação da tecnologia e aí ficar simplesmente utilizando aí os nossos profissionais para fazer montagem de desenvolvimento que já foi feito externamente. Eu acho que essa é uma grande oportunidade, quer dizer, e aí eu acho que a chamada aqui foi importante porque foi feliz no título, eu acho que o título já começa a dizer é um bom início, quer dizer, desenvolvimento de tecnologia nacional, simplesmente trazer alguma coisa de fora e fazer aqui uma montagem e você ficar na dependência como hoje certamente nós temos da solar fotovoltaica, que basicamente não só o Brasil, mas o mundo todo depende do fornecimento do China, fornecedor português, fornecedor alemãe, hoje, dada aos seus custos, consequentemente, há só uma fonte única de fornecimento que seria a China, pode ser que num caso específico desse, um viés importante eu acho que é seguir exatamente o que está aí, tecnologia nacional, o que é que pode ser feito, o que é que a gente pode estimular, não só de verificar o que é que existe lá fora, mas o que é que pode ser agora customizado e feito, desenvolvido aqui no país, portanto, eu gostaria de registrar aqui a importância dessa abertura aqui de chamada pública, de projeto estratégico e eu espero que nesses 48 meses, como essa tecnologia muda muito, que a gente possa, nos 48 meses, ainda assim, estar com a tecnologia atualizada. Ok. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, de que ele decidiu tornar públicos os critérios para a elaboração da proposta para a chamada do projeto estratégico P&D nº 19, 2015, e com o título de desenvolvimento de tecnologia nacional de geração heliotérmica. Próximo item. Obrigado. Obrigado. Obrigado.